Vamos nesse daqui agora, a busca pela invulnerabilidade Todo o templo do jaguar agora, vamo lá Eu to em medo depois do... como é que vai ser o ultimo negócio ali Você vai passar por todos os 3 e depois vai pro boss Senão eu vou ter que fazer uma live só pra zerar esse jogo Esse evento aqui é um inferno Olha o evento de hoje, como é que é Você tem um arco da loucura, toda vez que você usa ele você perde de vida basicamente Você não pode usar nenhuma outra arma que não seja o arco Mas nem sei como fazer isso ai Passo longe Vamo de atributo começar De volta ao templo do jaguar Salões ardentes Adoro ouro Adoro ouro Boa tarde senhores Estou de volta Boa tarde senhores, estou de volta Posso dar uma acendida aqui na luz, obrigado Jogo me dê as facas cromáticas por favor Já vamo pegar esse aqui ó Vida massa tesouro encontrado Não precisar Não precisar, a viagem é longa Vamo atributo de novo, eu vou pelo caminho de armas Porque Essas armas que eu peguei aqui ta meio bosta Meu deus É uma caixa É uma caixa Tira aqui, tira aqui Não tira aqui, tira aqui, tira aqui É uma caixa É uma caixa É uma caixa Paracelete obsidiana, aumenta a duração dos efeitos de enfraquecimento em 1 segundo Ah, vira ouro Tô com nada pra enfraquecer o inimigo ainda Dá licença, deixa eu acender a luz aqui Imagina que belezinha aquela daga que perfura o inimigo Nesses grupos que vem assim grande Arma ganha jogo, com certeza. Arma é aprimoramento É tudo o que você precisa Mais dano de sono encontrado, vou pegar só dano Quero um gay maldição, só gasto ouro Agora a gente vai em relíquias pra depois em armas Opa, escorreguei ali Isso é uma armadilha? Se é, não é mais, porque o cara destruiu o aparelho É isso é uma armadilha? Quero que seja, não é mais, mas não é mais Não gasta É isso é uma armadilha? É isso é uma armadilha? É isso é uma armadilha? Imagina a versão melhorada dessa maguinha na terceira dungeon, tá doido. Restaura a vida máxima, tá, pica com a bomba. Vou ver a versão melhorada desse cara ali. Restaura a vida passar por porta, por favor. Porta! Só uma segundinha. Pronto. Porta é a melhor coisa de ganhar vida, não tem como não. Agora vamos para a arma. Resta esvolata e os bichos dividem mais, né? Olha, se eles estiverem pegando fogo, eles deviam explodem. Mas eu não estou com nada para atacar fogo neles. Tanto faz isso ai. Pare de apagar o braseiro, criatura. G1n99 Ag2n99 Ag2nmun Ag2n1 Ag2rg A gente precisa de dano de base se a arma principal foi uma arma de arremesso Até é, mas não tem porque eu usar escudo não Escudo e arma de arremesso faz muito sentido Vamos em arma de novo Vou tomar auxilio divino nesse bagulho aqui agora Não é possível, eu tenho que vir em arma boa ainda Vou gastar 3 minutos de vídeo nessa sala aqui agora Muito bom A cabeça Tinha acabado minha esquiva Vamos lá Engasgo, ponto de aço, não, auxilio divino Machado de arremesso Remove um de corrupção acadêmico eliminado, auxilio divino Martelo celeste, arma de duas mãos pesado Presas venenosas, ataques venenosos, mais 20% de dano se a arma é secundária pela pistola Mais 50% de dano contra inimigos de elite, campeões e chefes Mais 50% de dano em uma área iluminada, isso aqui parece interessante Esse aqui realmente me intriga Vamos ver esse daqui Wolverine Feelings A gente vai aprimorar a mente agora, vamos ver se tem alguma coisa melhor para ela Só precisa até achar uma pistola agora de 2ª arma, né O jogo é bacana, velho Ah, velho, fiquei preso, fiquei preso Tá tudo escudindo aqui Ah, HR é boa, hein Nunca duvidei Aí aqui vai aumentar o que? Só... Só o dano, né Não muda nada isso aqui E esse aqui dá mais dano contra inimigos envenenados Ó, sinergia, sinergia acontecendo Só vamos Corrompido Corrompido Agora é o Jaguar Ah, pequenos objetos podem ser destruídos, não tem mais ouro, só não peço de sangue Sem cura eu acho corrupção, cara Aí é triste, não vou achar mais ouro no ambiente Mas provavelmente eu tiro isso aqui agora F*** 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 Sobra Sai eu me eliminar dos seus amigos de Jaguar, quer mim Ah, essa aí Aí você tá envenenado, deixou-se envenenado Morreu, morreu, morreu Dead F*** Ataque cardíaco, infligindo o boss desde 900 e não sei quantos Tá, vamos tirar... Esse daqui né Nice Agora tem a pistola que eu precisava Aumentar o dano da garra E aqui, ouro obtido, se oferecer um item aos deuses, aumente 66% Tá, é bom, é bom, gostei Vamos no aprimoramento, que eu nem perdi vida pra pegar essa cura ali Porque eu perdi a porta, vai curando Ofertas sinceras Oferta de sangue não custa corrupção, mais vida, ai eu odeio isso Nossa, vou ter que aguentar esse até o boss, eu acabei de pegar essa Nossa Que maravilha, hein Oh f**k Meu Deus Ai, ai Tá fogo com a reação de cadeira de explosão aqui Morreu Estou sem esquiva Boa 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 Os caras se matou foda ali mesmo Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Pode só ofertar, pegar os tesouros O combo das armas aqui eu não posso trocar, tá funcionando Aqui Aqui é só aumentar o dano né Então vou melhorar a H Vou perder 350 de vida né Não vou fazer não Não é uma grande mudança assim, ganhar mais 2 de dano pra perder 350 de vida Vamos em relíquia Vamos em relíquia Então, é muito alto ainda a parada É melhor explodir tudo né Porque eu sei, tenho certeza que eu ia explodir isso aí em um momento que não ia dar certo Pera aí Estou acendendo aqui a luz Aqui haja luz Primeiro cara chato que invoca bicho Morreu É que ele não morreu Nem 50% do dano sofrido é convertido em ouro Caralho Aí é stonks né Apanhar nunca falhou tanto na vida Sementes espinhosa 100% para todos é feito de cura A porta então vai curar bem mais né Acredito Nesse caso compensa perder vida Vai dobrar a cura da porta Enquanto tiver essa maldição vai dar bastante Enquanto tiver essa maldição vai dar bastante Aí aqui a gente vem para Atributos 200 de cura por porta Ai meu amigo Agora a porta vai cobrar ouro Nossa eu estou pior que a última maldição Adios 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 Abra Abra imediatamente Abra imediatamente Nossa outra sala assim Eita 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 Calma 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 Segura as emoções da explosão em cadeia Que é fome Danco espada Não estou usando espada Adeus Nada para pegar aqui Então aqui Vida máxima Vou oferecer ouro nessa belezinha aqui Se bem que é só tesoura encontrada né Acho que vou oferecer nisso aqui que gasta menos Salma Relíquia O caminho é um caminho que tem Acabou minha esquiva! Fiquem sentindo em todos os acertos críticos Não, eu vou furtar Opa, obrigado armadilha Suspeito isso aqui Aparentemente não da pra destruir Como assim? Você não morreu a tempo Espera aí Pronto Não seja burro, bicho Tem uma muralha entre nós Fiquem sentindo Tem uma muralha entre vários Que temos aqui? 15 centímetros de dano de ataque elétrico Eu não estou com nada que deu dano elétrico Só o dano de veneno Limbler inimigo de chamas Está hora da vida máxima Esse caso aqui ficou meio bosta, deixa eu gastar um negócio aqui Dano simples não pode exceder 15% da vida máxima Eu fico imune é isso? Usando o ambiente para eliminar o inimigo, será que é isso? Eu fico imune a vida máxima? O dano que não vai dar mais de 15%? Acho que é isso, vamos testar Best AI Ever Se for isso estamos imortais, é só ficar aumentando a vida máxima O que é aquele relógio ali? É novo aquele relógio Aquele baú ali em cima também, tem um baú... Ah não, aquele baú deve ser o bíblico Que a gente viu lá O cara não pode tirar mais que 190 então Um pouquinho mais de 190, uns 200 e pouco É esse baú aqui Então n가-a Mergul five Ele vai lá Olha um bíblico Mas o que que é isso ali meu, dando base com escudo, não estou usando escudo, procurando quantidade de oferta de ouro, não estou usando isso ai mas vou levar, vai ter espaço. Isso é um escudo né, mas vai tirar meu combo da pistola com a H, então vou furtar vou tirar uma maldição e vou tirar apagamento por porta, se bem que vou tirar esse aqui na verdade. No caso de furtar a sangue eu estou gastando ouro, bem pior. Ai aqui, desafio, não é desafio, é pegar ouro. Desafio. É, pode ser, acho que nenhum dano pode exceder a vida máxima. Deve ser isso também. Se for isso também é muito bom. Ai, é porque o cara tirou 105 aqui ó, se fosse o que eu tinha falado ele teria anulado o dano. Então acho que é isso, pode exceder 15%. Bom. Obrigado amigo por abrir a porta para mim. Ai. Meu Deus o que está acontecendo? É muita explosão, calma. Calma gente. Ah, deve estar aí com o clube sim pô. Ah, deve estar aí com o clube sim pô. Hum, ainda bem que não tinha nada ali. Ah. Oh fuck, eu não posso acreditar que você fez isso. E aí, além do dano que eu tomo, eu tô ganhando dinheiro, né? Tem isso também. Bora jogar a Genshi? Vamos! Assim que eu fazer uma run aqui, que eu tomar um dano, aí a gente joga. Tidagem obscura, aquele lá é o bônus da esquiva, esse aí não é uma maldição, né? Gêmeos amaldiçoados. Ah, é vocês, né? Moraceia! Pera, tô sem esquiva. Chama o seu irmão lá, chama o seu irmão lá. Chama lá, chama lá. Não vai chamar não? Chama o seu irmão lá. Chamou, chamou, chamou. Ficou puto. Brigar com o irmão da lua aí é chatão. Aqui, né? Ele dá mais dano aumentado na escuridão. Chama o seu irmão lá. Aí! Calma aí, gente. Tô sem esquiva e tô preso. Nossa! Eu tinha o único pixel que não tinha uma bomba ali. Pare, pare com a investida imediatamente. Pare. Apenas pare. Sabe aquele momento depois de comer o último, que você fica triste pra acabar da pizza? Então, nesse momento. Só que pra mais pizza, igual falaram aí, velho. Vou tirar da porta agora, né? Usar ambiente pra eliminar inimigo. Restaurar a vida. Não, pode ofertar. E aqui, 150% do dano sofrido é convertido em ouro. Não é o que eu tava usando aqui, ó? Só que esse aqui é 50% que é convertido. Agora é ultra-stonks, velho. Acho que eu vou substituir o que tava 50% aqui, ó. Porque os outros tão muito bons, essas relíquias aí também. Estou rico, completamente rico. Estou rico, rico. Tá. Boa sorte, cobrou. Vocês acham que eu vou fazer uma run se eu tomou um dano, velho? Mas tá bom. Pode cobrar, velho. Esse cara esquece que o maior casual tá jogando aqui, foda. Pode só sacrificar essas coisas aí, porque eu tô com as relíquias perfeitas. Fai e boto. Caralho, 60 reais uma pizza, velho. Você é louco, velho. Por isso que eu fumo um hamburgão. Eu sei que hamburgão, assim... Exato o preço... Deixa eu ser como uma pizza. A pizza alimenta umas 4 pessoas, pelo menos. Cada um compra 2 pedaços, né? E hamburgão é só um comer ali. Pá, é 20 pontos, 30... Ah meu, não dá. 40 reais uma pizza. Nossa, dá não. Claro que pizza, comparado com hamburgão, né? Hamburgão é muito superior. Apenas verdades sendo verdadeiras. Finalmente morreu o chatonido que dá buff. Mano, eu tô ficando muito rico. Quanto que eu tô ganhando? Por um tapa de ouro, dá um tapa aí. Olha isso. 100 de ouro, cada tapa que o bicho não dá. Ladies and gentlemen, quebriram o jogo. Vamos pegar essa galera aqui primeiro, né? Aí, só acender um negócio aqui. Você apagou o negócio, não apagou? Ou eu apaguei? Aí, minha esquiva tá apagando, né? ! Morra, maga! Aie! Querem enriquecer? Pergunte-me como aí, ó. É só apanhar, velho. O ventilador já começou a fazer beatbox. Eu odeio esse ventilador, velho. Ai, ai, ai. Espera aí. Ventilador horrível da porra, mano. Parece aquele ventiladorzinho de chão, pelo menos ele não fica fazendo tec 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 no meu ouvido. Aqui se você pedir pizza em um papelzinho, se você juntar 10 e ganhar pizza de grado. Pô, mas 10 pizza é 400 reais, velho. Se for um preço médio de 40 aí. O cara destruiu o braseiro, velho. O bode na produção. Ae, maguinho foi. Agora o ovo do milenio aqui. Eu também. A Beyblade agora. Vem a Beyblade. Em frente, minha lâmina. Mãe. Cô, ai, ele falou que tem uma pantera do capeta aqui, mano. Ok, o olho do milênio foi Calma aí, se acalma aí Vocês estão me deixando rico batendo desse jeito Eu já estou com 7 mil dinheiros aqui Nossa, tem mais gente ainda Meu amigo Putz, o xamã melhorado Esse cara não tinha vindo ainda não Chatão, chatão Ai, pare, vocês estão me deixando rico ainda Para de bater o ponto do dia Ah, ele cura Calma, tem que matar ele urgente Não está dando dano nos outros com você curando A ironia é que ele não curava ele mesmo Ok Porque eu tomei 10 de corrupção desse bicho Ah, dando base com o arco, não, obrigado Estou usando o arco Estou virando, quadrilhonário aqui, pode crer É, eu não vou comprar hamburgão com orçamento esse mês Infelizmente já está no limite Eu posso gastar mais Nenhuma água sem gás Tá foda É, cofre Vamos no cofre Vamos ver qual é Além de ter o fator também Que como eu estou nos últimos meses de concato do estágio Aparentemente sem esperanças de efetivação Devido a bagunça da empresa Ai eu estou evitando de gastar Um pouco Porque eu não sei quanto é quanto eu vou ter salário E aí depois é o dovo Tem que vir o bichão melhorado Justo nessa parte Ah, eu não vi o arco carregando a parada dele Foi vindo agora Tá bom, só vai embora Ah, então foda-se Adiós Aqui, vamos a tributo Ah, eu não vi Ah, um pouco Ah, eu não vi Não vi Ah, eu não vi Ah, eu não vi Não vi A gente com opção Depois são os negócios que eu estou agora aqui de relic e arma está muito bom Aqui, deficiência de dana, tesoura encontrada, oferece ouro ai, porque ouro ta tão em falta aqui né velho, difícil a vida do aventureiro que ta rico Pera pera pera, sem negocio pra esquivar, agora sim, parou de curar os malucos ai, esse guerreiro em melhorar também não tinha aparecido ainda não Senhoras e senhores, 10.000 de ouro Novo recorde para essa game play Não tinha nada para pegar aqui não? Mas já peguei, agora tenho que botar o outro lado de vez Agora, ouro definitivamente não precisa, eu vou em arma Que ai eu sacrifico a arma que tiver que eu ganha la Do jeito que eu dependo do jeito que ela vier né Agora é que esse bichinho que ele dá corrupção Você ia curar ele, mas você falhou, como suporte Ahn, destreira, não, pode recuperar a vida Vamos usar isso depois né Eu ia recuperar a vida e eu ia perder aqui Eu vou empurrar ela até a armadilha, vamos Vai até a armadilha Ai Vai até a armadilha Para de teleportar cara, isso ai legal Vai até a armadilha Para de teleportar cara, isso ai legal Vai até a armadilha Nunca antes foi tão lucrativo fazer uma dungeon. Não... Mais dano contra inimigos, ela tá com ocultados e envenenados. Isso aqui até que é boa. E com a pistola continua com o combo da minha garra. Quando pega um RNG bom, é isso que dá. Sede de sangue. Todos os defeitos normais de cura são desativados, exceto os que vêm de sangue. Voltar inimigos com sede de sangue ao invés de ouro. Aí o jogo mesmo acabou de me nerfar. Pede pra nerfar, noob. Pede pra era mais forte. P- P- A- P- 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 Bloodlux Bloodlux Será que ele desabilitou a cura da porta? Não tem nenhuma situação Ah! O que é que ele está me derrubando? O que é que ele está me derrubando? Apele e a K-10 Não tem nenhuma situação Não tem nenhuma situação Apele e a K-10 Hadou a melhor era para a K-10 Tive uma! Tive uma aqui Obrigado por assistir o Brasil que eu acender porque eu fiquei preso O que é isso aqui? Desculpção, boa O que temos? Aumentar o dano em 2 É, pode ser Pode ser, pode ser A garra que eu to usando mais mesmo Agora é o boss né Vamo lá, vamo lá, se fosse essa aqui já vão ter pegado um progresso bom no jogo Ah, eu não gostei dessa sala A sala inteira vai pegar fogo Avatar sombrio do jaguar Nossa, o bicho tem vida pra caralho E não tem nada pra acender na sala Quer dizer, tem muita coisa pra sair dessa sala Quer dizer, tem muita coisa pra sair dentro da sala Nossa, que bola de fogo mais rápida que você tem Cacetadas, meu amigo Calma aí Eu sei que você merecia a sua bola de fogo, mas... É muito vacilo, o bicho só imune a fogo Oh não, a bola de fogo lenta Não É pegadinha, calma Só brincando Não 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 áticas Não 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 Não